Os estudantes selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos tem até 19 de fevereiro para apresentar os documentos e providenciar a matrícula na instituição de ensino. A lista dos convocados está no site do ProUni. Os candidatos não selecionados nesta segunda chamada podem participar da lista de espera. A adesão deve ser feita nos dias 24 e 25 deste mês. A primeira convocação da lista de espera será divulgada no dia 28. O ProUni oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior.